Oi rapaziada, Kiko Motas Patrocinador do canal Loucos Potrias 71 Show de bola, especializado off-road Peças de oficina, preparação de suspensão Loucura, loucura, cara é ninja Estamos aqui em Arroio do Tigre 7h30 do Papagão Vamos fazer um hard-doom galera 7km de velocidade Cabo da Rádio Loucos Potrias 71 Vamos lá aqui Por enquanto está tudo certo galera Tudo certo Todo mundo bem louco aqui no começo galera Vou com calma galera É 10km só Começou a folia galera Sétima trilha do Papai Noel Hard duro No começo da trilha Não começou o hard ainda? Aí que vira empira Tudo louco, tudo louco Que é hard galera Sao vai Maurício Tchau, tchau 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 Olha isso galera Aqui é hard galera, arroz do tigre Vamos lá, vamos lá . . . Mais uma Tornada . . . Não é fácil não Se não fosse assim eu nem teria vindo Olha isso galera Leito do Rio Galera vem um por um Calor deve estar uns 40 graus Calor é o que mata É moleza piloto Aqui que o filho chora e a mãe não vê A gente tem que ter bateria boa É É O cara mora aí hoje Piloto Hard Kiko Motors Para o Canabaro Teuton A sua KTM Tá morrendo o piloto? Aqui vem Piloto de Soledade Fabiano Isso aí galera Vamos de boa aqui não, senão nós vamos morrer aqui hoje Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas a marcha nunca tá preparado Quase aí Vamos lá, vamos lá. 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 Fala Kiko. Tu me meteu numa. Declaração do Kiko. Vamos lá. 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 Loucura, loucura rapaziada. E agora? E agora? O que que eu faço? É só subir. É só subir. É só subir. É só subir. Pra ir é muita vontade, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Olha a situação. Olha a situação. Banho. É hard, galera. Aqui não vai tocar não, galera. Asas, asas, asas. loucura, loucura rapaziada aqui que o filho chora e a mãe não vê Eita, errou! Isso aí galera, estamos chegando, show de bola Trilhamento 100% 100% tudo parado Opa, 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 pilotou Crete, entrarem Opa, 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 opa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL